Fala galera, beleza? Vocês de todos muito bem-vindo, é o Xalão Centro do Motivo Por exemplo, meu nome é Michael Turma, é o seguinte Eu vou falar hoje, eu tive que fazer um vídeo um pouco diferente Eu listei 10 carros, tá? 10 carros pra você não comprar, beleza? Porque são famosos carros bombas, tá? A galera tá falando das lasanhas, beleza? Galera, são carros bons, bonitos Alguns, mas são carros que A manutenção chega quase a dobrar o preço do carro De tão bruto que é o negócio É tão cara que é pra mexer, tá? Porque não é qualquer profissional que pode mexer nesses carros E quando você encosta em nenhum profissional As peças são absurdas Mão de obra cara, então Muita gente não tem condições de manter um carro desse Então vai levando pra porcão, pros mecânicos porcão E os carros vão se tornando um carro bomba, beleza? Aí eu vou passar os carros E a gente vai se falando Vou explicando um pouquinho melhor De cada carro, beleza? Mas antes de você comprar esses carros aí Segue o vídeo aí Vamos no número 10 O número 10, galera O Rank 10 é um Whoop TSI Turbo Calma aí, os looks lover Calma aí, o carro é um carro bom, tá? Vamos falar um pouquinho dele Logo após eu mostrar as fotinhas pra vocês Bom, galera O Whoop Ele é bonito, né? O design é bacana É pequeno, é ágil É econômico, super econômico Anda bem O problema dele é a manutenção, tá? É a manutenção porque Assim que vai passando o segundo, o terceiro dono E a galera não tem condições pra manter um carro desse Porque se ele quebrar um bico injetor, algo assim É muito caro Esse carro, se você colocar um combustível ruim Ele como bico é injeção direta Ele pode estourar o motor se ele travar o bico aberto, né? Então a manutenção sai cara De tudo que você for fazer nele, tá? Tudo que você fazer é cara Então esse daí, com certeza, é o famoso carro bomba do futuro Presente não, do futuro Porque muita gente não tem conhecimento Muitas pessoas que tem esse carro não tem condições de manter Porque se você tiver que fazer tudo que tiver que fazer nesse carro Vai sair cara Os profissionais não se atualizam E vai fazendo besteira, besteira, besteira E daqui a pouco tá aquele carro lá Bomba que tá preço lá embaixo Beleza? Então fique esperto Mas é um carro bom, tá? Mas fique esperto que a manutenção dele é bruta Bom galera A nona posição vai ser da X-Sara Picasso Citroën X-Sara Picasso 2.0 16 válvulas Com câmbio automático ALT Beleza? Logo após a fotinha a gente comenta sobre ela Bom, quem já andou na X-Sara Picasso Sabe que é um carro confortável pra andar Só que na hora que você encosta numa oficina Pra fazer a manutenção Seja de câmbio Seja de motor Suspensão Na hora que você dá o orçamento pro cliente Ele chega Dá aquele tranco Porque um carro desse galera Tá em torno de 15, 20 mil reais Você encontra por 6, 7 mil Você encontra a X-Sara Picasso Qualquer coisa que você vai fazer na X-Sara Picasso Dependendo se for parte de motor 10, 11 mil reais Pra você mexer Pra fazer uma suspensão inteira na X-Sara Picasso Você gasta 6 mil reais Entendeu? Um câmbio 5 mil reais Então É um carro que realmente é uma bomba Eu acho ela particularmente bonita Mas Parte de manutenção Pensa bem Na hora que você comprar Você tem que pesquisar a manutenção E não é qualquer oficina que mexe E quem mexe quer fazer a coisa correta Tem que ver se o dono aguenta a bucha Porque é bruta galera Beleza? Então A nossa 9ª posição Fica na X-Sara Picasso Bom galera A nossa 8ª posição Fica no Gol Geração 3 1.0 Power Turbo Beleza? Vou mostrar a foto E a gente já conversa sobre ele Bom galera O Gol Geração 3 Turbo Eu particularmente Gosto Muito Eu acho O Gol Geração 3 Um dos mais bonitos Que eu já tive também Só que o Turbo Eu não quero Mesmo a gente ter na oficina Porque galera É um carro que é Fã de oficina Eu sei que muitos aí Estão bonzinhos Mas Muitos aí Que é Turbo A galera não sabe mexer E quando você vai encostar Meu amigo Para fazer mexer em uma oficina Sai caro Isso é a mesma coisa Você vai dar um preço para o cliente Que fica uma coisa Exorbitante Tudo que você vai fazer nele Fica exorbitante De tão caro que é Para mexer nessa parte de motor Do Gol Geração 3 Beleza? Turbo A gente está falando do Turbo Beleza? Do Power Turbo Então galera É muito bruto para mexer Tá? É caro E tudo que você vai fazer nele Também As peças são salgadas Tá? E não é qualquer oficina Que sabe mexer Então por isso mesmo Ele vira bomba Porque Leva em oficina Que não é especializada Além do cara Não conseguir arrumar O problema do carro Ele põe mais problema No carro Porque põe peça De baixa qualidade E se torna Um carro Bomba do futuro Analise bem Antes de comprar Beleza? A nossa sétima posição Galera Fica com o Peugeot 3008 Com motor THP Turbo Logo após a foto Bom galera O Peugeot 3008 Com motor THP Turbo É uma baita De uma tecnologia É uma nave Esse carro Esse carro É fenomenal O carro tem tudo Que você imagina Tá? Teto panorâmico Nossa galera Tem tudo O carro Parece uma nave espacial Só que também Tem problema De corrente De comando Fazer barulho Tem problema De turbina De quebrar turbina Isso é coerente Tem problema De travar Bicjetor De ferrar pistão Então ele tem Muito problema No motor Tá? Suspensão É uma fortuna Pra mexer E é um carro Que o preço É nem baixo Não é um carro Alto tabela Várias pessoas Podem comprar Às vezes você vai Comprar ele Pela beleza Pode estar bonito Se cuidar Se você tiver condições De manter Maravilha Seita a madeira Compra mesmo Chega em uma oficina Qualquer coisa Que você vai fazer Só vai tomar Orçamento de 3 4 contas Pra fazer qualquer coisa Tá? Se você tiver condições De manter o carro Maravilha Pode comprar Agora se não tiver Pesquise amigo Pesquise Porque realmente Esse daí É bruto Beleza? Então a manutenção Então a manutenção dele É muito cara Galera Qualquer coisa Que você vai fazer Seja de lataria Ou seja De mecânica Sai um absurdo Chega quase Dobrar o valor Do carro Se você for fazer Um motor Desse Você gasta Uns 15 pau Pra fazer um motor Perfeitinho mesmo Beleza? Turbina É 3,5 Então dá pra você Já ter uma noção Beleza? Bom galera A nossa sexta posição Fica com uma areia 2.4 24 válvulas Turbo Logo após a foto É isso aí galerinha Uma areia Realmente virou Uma bomba Né? Uma areia Não precisa nem falar Galera É um carro Muito bonito E eu particularmente Eu acho ele Muito bonito O designer dele É bacana Né? Uma cara de invocado Mas quem já andou Uma areia Sabe a sensação De andar Que é um Uma baita de uma nave Anda muito Só que assim É Não tem mais hoje em dia As peças Pra você manter o carro Né? E quando acha Meu amigo É uma fortuna Uma Fortuna Pra você O maré Você compra aí Hoje em dia 6, 7 mil reais Você compra o maré Né? Só que se você for fazer O motor do maré Chega a 15 Dobrou Só pra fazer o motor Tá? E aí Não te garanto Que você consiga Todas as peças de qualidade Porque hoje em dia As peças Estão retardando As peças Não estão mais fabricando Então A gente quer mecânico Tem muito problema De achar peça pra maré Mas muito Mas muito mesmo Suspensão Seja o que for Tudo que você vai fazer nele É caríssimo É caríssimo Peça de lataria Também Tá? Então Principalmente se for automático Né? Galera O maré Realmente se tornou Uma bomba Pense bem Antes de comprar Tá? Analise É Realmente se você tem Esse dinheirinho Pra comprar o maré Pensa duas vezes Tá? Prefira pegar um carro popular Porque Possa ser que você Na hora que for Dar uma manutenção Você não tenha condições De fazer manutenção nele Beleza? Por tão caro que é É isso galera A nossa quinta posição O rank é ela Captiva Tá? Vou mostrar a foto Da captiva E a gente já conversa Sobre ela Bom galera A nossa captiva Fica na quinta posição Por que a captiva Tá na quinta posição? Porque realmente A captiva É uma Um baita De um carro É muito bonito O design dela É fenomenal Pra quem já Dora na captiva Sabe que é conforto Mais uma outra O consumo dela É altíssimo Ela perde muito Principalmente se for Se for seis cilindras E for blindada A galera Consome muito combustível Tem problema De módulo de ABS Tem problema De rede cam Tem problema De TPS De ficar toda hora Quebrando o sensor de pneu Tem problema No motor Nas VTEC do motor Tem problema De fazer barulho Tá? O câmbio Se você precisar Mexer no câmbio É 12, 13, 14, 15 mil Pra você mexer no câmbio Se você precisar Fazer o motor na captiva Chega perto dos 18 Pra 20 Pra você ter noção Se você for fazer A suspensão Da captiva Dianteira Traseira Trocar tudo Que você precisa Trocar na suspensão Da captiva Por baixo 15 mil reais Pode pesquisar Que você vai ver Que é isso aí Tá? Então É um carro bonito Só que é um carro Que você tem que pensar Analisar bem Porque realmente Esse daí É uma bomba Ele vai Se você tiver condições De manter Maravilha Senta a madeira Pega a mesa Agora se não tiver Meu amigo Só vai ficar com o carro parado Porque uma Que ela bebe pra caramba E outra Que a manutenção Dela É extremamente Bruta Beleza? Bom galera A nossa quarta posição Tá funilando Este carro Que eu vou falar pra vocês Eu nem pego mais Pra mexer Tá? É uma Classe A 160 180 190 Daquelas Das antigas Beleza? Vou mostrar Um fotinho pra vocês Verem É isso aí galera Nossa quarta posição É classe A É um carro Extremamente Rui de mexer E eu falo Como mecânico Eu não pego mais Pra mexer Porque qualquer coisa Que você vai ter que fazer Você tem que descer o quadro Tem que abaixar o quadro Foi tirar o motor de arranjo Tirar aquele câmbio O motor dela Trabalha Deitado Você não trabalha de pé Ele trabalha Totalmente Inclinado Deitado Você tem que mexer Nas partes das correias Ali Nossa Meu Deus do céu E outra Não acha peça fácil Em qualquer lugar De qualidade Peça tabajara Meu amigo A gente acha Em qualquer lugar Agora peças de qualidade Que tenha durabilidade A confiabilidade alta Não tem E quando você acha Prepara Qualquer coisa Por exemplo Você vai fazer o motor De uma classe A dessa Vamos falar que nem precisa Fazer o motor Vai Você vai dar uma revisada No motor Trocar o kit corrente Trocar a embreagem Olhos Fluido Isso aquilo Revela Porque a bobina No mínimo 15 pau No mínimo 15 mil reais Você gasta E quando você achar as peças E outro O mecânico Para mexer no carro dele Tem que ser profissional Se você mandar Nos tabajara É um famoso carro bomba Este é um famoso carro bomba Porque você pega E casa com ele Porque Depende Depende do que ele quebrar Você não vai ter condições De manter Porque hoje em dia Você vai achar ela Muito baratinha Para comprar Mas assim A manutenção é bruta Se você tiver condições De manter Maravilha Pega mesmo Mas se não tiver Meu amigo Corre Porque essa é furada Beleza É isso aí galera A nossa terceira posição Sem sombra de dúvidas Vai para o Megane 2.0 16 válvulas Automático Vou mostrar a foto Bom galera Por que que o nosso Megane 2.0 16 válvulas Automático 2008 E diante Vai Para a terceira Posição Porque é um carro Extremamente Caro Para mexer Tá Extremamente Caro Você vai fazer Um motor Do Megane Desse Meu amigo Você gasta 15 pica-pau Você gasta Muito dinheiro Vai mexer No câmbio É 10 conto É um carro Que toda hora Fica enchendo o saco Na oficina Principalmente Se o cliente Não for aquele cliente Cuidadoso Não for aquele cliente Zeloso Mas é um carro Muito gostoso Para andar É um carro Para quem já teve Eu tenho É um carro bom Para andar É um carro gostoso De andar Só que na hora Que você precisa Fazer uma manutenção Você tem que levar No lugar Exatamente Que sabe mexer Lugar Você não leva Nos picareta Que não sabe mexer Que vai te complicar Sua vida Cada vez mais Então Tiver que trocar Troca No Megane Porque Sai carro Você tem que ficar Muito atento Que esse carro Com a corredentada Porque é bruta A corredentada Dele quebra Eu já peguei vários E quando você chega A dar um orçamento Para o cliente Por exemplo De uma corredentada O cara Fica até assim Que chega a quase Metade do valor Do carro Então é um carro Que eu vejo Também pelas perguntas No Youtube E pelo Whatsapp Que a turma me chama Para ficar Corretineira Perguntando O Megane Estoura De tanta gente Que tem problema Com esses carros Beleza Se você não tiver Maravilha Mas Galera Antes de você comprar O Megane Pensa Bem Analisa E pesquisa bem Beleza Para você não se arrepender Bom galera Segunda posição Vou lançar Três carros Focus EcoSport E New Fiesta Todos com câmbio Power Shift Beleza Logo após a foto Primeiramente Eu gosto muito Do New Fiesta Da Xport E do Focus Câmbio Manual Tá O que tem O câmbio manual O câmbio Power Shift Galera Não vale nada Eu vou Eu estou falando Desses três carros Que tem o câmbio Power Shift Câmbio automático Semi automático Na verdade Que ele usa Duas embreagens Ele usa Esse carro Esse manual Pode comprar De ouro fechado Os motores É ótimo Só que é o seguinte O câmbio Power Shift Uma central Do câmbio É 10 mil reais Você vai trocar A embreagem As duas embreagens 5 mil reais Se você precisa mexer No câmbio Mais uns 10 Então Ele tem muito Problemas de câmbio Você pode pesquisar Na internet Já deu recall Em central Já deu recall Câmbio Esses carros Já tem cliente Meus Que queimou Assim os carros Praticamente Que não aguentou Toda hora Fica dando problema Na central No câmbio Então é um câmbio Que não vingou Da Ford O Fuso Também entra nessa Que tem Power Shift Tá Não é bacana Não ficou bom Esse câmbio Eu não sei Que a Ford fez Não ficou bacana Então tem muita gente Que gosta E muita gente Que não gosta Eu não aconselho Vocês a comprar Esses carros Com câmbio Power Shift Tá Já tá falando Câmbio manual Pode comprar Que é perfeito Galera Os carros Os carros são perfeitos Agora o carro Que tem câmbio Power Shift Cai fora Tá Porque você Às vezes Você compra barato E meu amigo Se você precisar Mexer num câmbio Desse Prepara Prepara Porque o chumbo É grosso Tá O chumbo é grosso Sai caro Então aí você vai Mandando Pra quem não conhece Mexer Pra baratear preço Aí o carro Se torna uma bomba Né Que ninguém vai querer Porque esse câmbio Já tem fama Beleza Então Vai segunda posição É isso aí galera Em primeiro lugar Estourado Sem sombra de dúvida Fica com a Mercedes De 2001 A 2007 Vamos lá Olha a foto É isso aí galera Sem sombra de dúvida A Mercedes Entra em primeiro lugar Estourado Estourado Em todo O primeiro do ranking Tá Por que? Porque é de 2001 A 2007 A Mercedes É muito ruim De mexer Tá É um carro bom Não tenho o que falar Conforto dela A Mercedes É Mercedes Só que Se tornou muito Inviável Tá É muito inviável Ter uma Mercedes Porque Mesmo que ela seja Barata Hoje em dia Também mais Com 30 mil reais Com 30 mil reais 40 mil reais Comprei a Mercedes Só que Pra você Gastar lá nela É muito caro Quando você acha Peça de baixa Qualidade É caro Quando você acha De peça De alta qualidade É um absurdo Chega a ser Exorbitante Tá Um ônig Do A tampa de válvula Um ônig Um ônig Chega a 150 reais Um ônig A junta Da tampa de válvula 750 reais Tá Então Aí vai Dá pra vocês Estão noção E Se você for comprar No condicionário Amigo Só tem que deixar um Vinho Tá Porque É muito caro Tá Pra você manter Uma Mercedes Hoje em dia É um carro Também Que não vai ficar Tichando Só quebrando Toda hora Mas se quebrar Você tem que preparar Se você precisar Fazer um motor Numa Mercedes Meu amigo Se você precisar Fazer um motor Numa Mercedes Dessa Motor padrãozinho Do jeito que tem que fazer 40 pica-pau 40 mil reais Você faz Né Uma suspensão Uma danada Uns 10, 12 Quanto você faz A suspensão dela Com peça mediana Não peça de alta qualidade Tá Então assim Pensa bem Na Mercedes Tá Principalmente Também peça de latarias Tá Doído Farol Tampa Porta O que você precisar Sai caro Sai muito caro Também Então analise Pense bem Antes de comprar Uma Mercedes Também Porque sai caro Beleza Bom É isso aí galera Esses é os 10 rank Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida técnica Alguma coisa Escreve aqui Embaixo Beleza É isso aí Galerinha Valeu